Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje é segunda-feira e são umas 6 horas e pouquinho da tarde. Eu cheguei do trabalho, busquei a Olivia e agora estou aqui na cozinha morrendo de calor, começando mais um vlog pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser a nossa rotina da noite, as coisas que a gente faz, como que a gente faz, como que eu dou uma conciliada dos meus mil fazeres. E eu sei que é um vídeo que vocês gostam, porque mostra um pouquinho de casa, vou mostrar um pouquinho de receita, vou mostrar um pouquinho de vida de mãe, de dona de casa, que eu sei que vocês amam vídeos assim. Então, eu fico feliz de estar gravando e fazer um vídeo que vocês gostem. Então, espero que vocês assistam, cliquem no gostei, e no sininho, e se inscrever, e me seguir no Instagram, e vamos lá. Eu preciso dizer que minha cozinha, quando eu chego em casa, nunca está limpa, sempre tem louça na pia, que é ou do café da manhã, ou que sobrou do jantar de ontem, e sempre tem coisa pra guardar. Então, nunca, nunca eu chego com minha pia limpa. Eu já tentei, já me prometi, já fiz um monte de coisa, mas não dá, gente, não dá. Eu fico com louça na pia, que de manhã é corrida, eu não lavo, não dá, não dá, não dá. Então, normalmente, agora eu não lavo, eu lavo na hora que eu for começar o jantar. Agora, por exemplo, eu cheguei no supermercado, que vocês lembram no meu vídeo de compras de supermercado, que eu falei que as frutas eu comprava semanalmente? Então, hoje é segunda, então eu comprei fruta, e aí eu vou guardar ali as compras agora e tal. A Olivia me pediu um lanche, vou dar um lanchinho pra ela, aí eu sento no sofá, dou uma descansadinha, aí daqui a pouco, quando eu vou começar o jantar, eu lavo a louça e etc, e aí vocês vão junto comigo. Então agora eu vou só guardar essas compras. Aqui nessa bacia eu vou colocar de molho as frutas que precisa de lavar, que são maçãs, os morangos e a uva. Eu deixo de molho um pouquinho com água sanitária ou vinagre, no caso, pra falar com vocês. Um pouquinho de água sanitária ou vinagre, e deixo de molho uns 20 minutinhos, depois eu já guardo na geladeira higienizada, porque a Olivia tem mania de abrir a geladeira e pegar as frutas, as folhas, então já tem que estar tudo lavado, porque senão ela come sujo, porque ela pega tudo. Olha, então eu coloquei aqui minhas frutinhas já pra limpar. E eu lembrei que eu não posso sentar no sofá, porque eu tenho que lavar a roupa e tem um monte de coisa pra fazer. Eu ia sentar no sofá pra dar uma descansadinha, mas como eu tenho que lavar a roupa, depois estender a roupa, um monte de coisa... Mas dá mais uma frutinha pra mim. Dá uma frutinha pra Olivia. Então eu vou, eu vou pular hoje, assentada no sofá, e vou lavar minhas roupas, eu tenho tipo, dois cestos desses de roupa pra lavar. Conta que você tá indo ajudar, mamãe? Não, eu vou ajudar só uma vez que é bolo. Então vai lá, guarda seu tênis no lugar. Eu tô mais cansada que eu. Tá mais cansada que eu? É. Para ali. Aperta pra mamãe. Bom, agora sim, eu coloquei a roupa pra lavar e guardei as coisas de geladeira. Coloquei as frutas de molho, agora são 6h25. Eu vou me permitir 10 minutinhos aqui deitada, antes de eu ir lavar aquela louça pra começar o jantar. Então vou dar uma descansadinha de 10 minutos, porque eu cheguei e ainda não sentei. Tipo assim, já fui pra faculdade, já fui pro trabalho, já fui pro supermercado, já busquei lá na escola, já voltei pra casa, já botei roupa pra lavar. E ainda são 6h30. Então vou sentar aqui um pouquinho. Aguentar a mão. E essa é a Olivia, ó. Enquanto tá vendo o desenho, esperando a mamãe ajeitar as coisas, tá comendo brócolis cru. Mostra seu brócolis, filha. Você gosta disso, filha? Mas cru mesmo. Prontinho, as frutas já estão aqui lavadinhas pra comer, se ele vai chegar aqui a comer não tem problema. Ali tem mamão, que ele não gosta, mas é pra mim. Maçã, tâmara, geleia de... Você quer dizer que é? Amora. Aqui tem geleia de franguesa. Ali tem alho. Pequeno tubo na minha geladeira, não é? Agora eu vou começar a cozinhar. Enquanto isso, eu deixo a Olivia jogando um joguinho aqui. Pra poder dar o famoso sossego, não é mesmo? Recentemente eu achei esse joguinho aqui muito fofo, muito interativo. O nome vai tá na tela, na descrição, abaixo aqui do vídeo. E ele é interativo pra criança e tem várias divisões, tipo por idade e tal. E são joguinhos educativos. Então são várias atividades que ensinam alguma coisa. Esse que a Olivia tá jogando é o da idade dela. E as tarefas tão todas em inglês. Ou seja, ela treina várias coisas e ainda aprende um pouquinho de inglês com os joguinhos mesmo. Esse que ela tá jogando agora é de um quebra-cabeça. Então tem que encaixar as pecinhas que combinam, tipo, o tema, o encaixe, que é certinho. Então, tá vendo? Por exemplo, ali tem um de sapatinho. Agora é um de, sei lá, uma poção mágica, não sei. Então ela vai encaixando aqueles que fazem sentido junto. Choose a letter you want to play. E aí a criança vai, recebe todos os comandos e vai aprendendo o que significam esses comandos em inglês, de acordo com o que a atividade pede, sabe? Então é bem automático esse tipo de aprendizado. E pra quem interessar em aplicativo assim, eu vou deixar um código de desconto aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser. Double U. Você tem que falar qual é a letra. Double U. Double U, muito bem. Como chama essa letra? X. X, muito bem. E eu tô achando muito fofa ela repetindo o nome das letrinhas. Y. Y. Z. 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 Que letra era aquela? Z. Hã? Z. Z. Que letrinha é essa? A. Então, gente, o joguinho se chama Kids Academy. Eu vou deixar não só o nome aqui na tela, mas vou deixar aqui embaixo o link pra vocês conhecerem o jogo, pra baixarem, um cuponzinho de desconto pra quem quiser comprar, porque ele é um jogo pago, mas tem muita função, tem muita coisa. E eu acho que o mais legal dele é a questão do aprendizado em inglês pra crianças mais novas. Por exemplo, a Olivia não sabe falar de coro ou alfabeto e ela aprende na mesma velocidade que em português, sabe? Eu já falei isso em um vídeo pra vocês, que as crianças, eu já dei aula em escola pra crianças, tipo, a partir de dois anos. Eles não têm esse discernimento, ah, agora eu tô aprendendo inglês, agora eu tô aprendendo português, agora eu tô aprendendo francês. Não, eles são uma esponjinha, sabe? Então, eles aprendem tudo junto, na mesma velocidade, com a mesma dificuldade. Então, coloquem os seus filhos pra fazerem atividades em inglês, que é muito importante. O aplicativo se chama Kids Academy e tá aqui embaixo pra vocês conhecerem, tá bom? Então, vamos continuar. Eu vou começar agora a fazer os meus dadinhos de tapioca. Vou pegar os ingredientes pra vocês verem e... já volto. Um minuto! Esse vlog vai ficar enorme, mas eu vou mostrar assim mesmo, como que eu faço meu dadinho de tapioca. Vou tirar esse abacate daqui. E é o seguinte, você precisa de três ingredientes, ou dois, caso você queira que seja vegano. Seguinte, eu vou usar esse leite aqui. Isso é um leite vegetal que eu comprei, porque originalmente eu queria que fosse vegana os meus dadinhos. Mas, eu tô com esse queijo na geladeira, que inclusive vai vencer, tipo, amanhã. Então, eu preciso consumir pra não jogar fora. Então, eu vou colocar o queijo no dadinho de tapioca. Mas, não precisa. Mas, caso você quiser, fica gostoso. Se você não quiser, fica gostoso também. E a tapioca que eu uso é essa daqui. É a tapioca granulada. Não é aquela tapioca que você faz na frigideira, recheada. Não é. É diferente. Aquela eu acho que é farinha de tapioca e essa daqui é a granulada. Se fizer com a outra, não dá certo. Eu já testei. Então, tem que ser essa, tá bom? Então, você vai colocar... Esse aqui é de meio quilo. Você vai colocar metade do pacotinho, num recipiente assim. Eu coloquei esse daqui, porque você vai colocar depois a massinha na geladeira e vai cortar em cubinhos. Então, tem que ser uma coisa rasa e quadradinha. Então, um tabuleiro de assar, torta, essas coisas. Eu não tenho tabuleiro quadrado, mas eu tenho isso daqui, que eu acho que vai servir. O tamanho vai ficar ótimo. Então, 250 gramas de tapioca. 250 gramas de queijo, se você quiser. E 500 ml de leite. Eu tô usando esse leite vegano, porque é o que eu tenho em casa. A gente não consome leite aqui. Mas, poderia ser o leite normal também. E... é isso. Você tem que aquecer o leite. Agora eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Então, eu vou colocar aqui os ingredientes secos. Eu faço tudo de olho. Eu não meço nada, não peso nada. Porque eu tenho preguiça. E porque eu acho que não precisa. Aliás, eu acho que seria bom, né? Mas, sinceramente, eu não faço. Então, aqui, ó. Ralei o queijo. Esse queijo é o prato, porque é o que eu tinha em casa, gente. Vou misturar. Meu leite tá esquentando. Aí você vai jogando o leite aos poucos, tá vendo? Vai fazendo esse grudezinho aqui. Ai, com uma mão, gente. É difícil. Mas aí você vai colocando, vai misturando e deixar bem uniforme. Pronto, gente, ó. O ponto é esse, tá vendo? Quase, filha. Tá vendo? Mas você vai colocar num coisa quadradinho assim. Depois você vai levar na geladeira. Quero ajudar. Só um minuto. Leva pra geladeira por duas horas. Depois você vai cortar assim, não desse tamanho, é menor. Os quadradinhos. E vai fritar. Só isso. Então agora eu vou começar a fritar os meus dadinhos de tapioca. Então, já tá aqui. Vou cortar e começar a fritar. Já volto com o resultado. Gente, tá pronto, ó. Os nossos dadinhos de tapioca. Coloquei um pouquinho de mel que a gente gosta. Gente, a Olivia tá devorando os dadinhos. E eu também. Tá gostoso, Lili? Bom, gente. Então eu vim meio que finalizar esse vídeo. Porque eu nunca finalizo meus vlogs. E na verdade eu queria só dividir com vocês um pedacinho da minha rotina da noite. Como que funciona aqui em casa. Como que eu faço as coisas. Sempre me perguntam como que eu dou conta. Como que dá tempo. E na verdade é abdicar de algumas coisas, sabe? Eu não vou lavar louça hoje, por exemplo. Porque eu já tô cansada. Já fui pra faculdade. Já fiz um monte de coisa. Já trabalhei. Já cozinhei. Então eu não quero lavar louça. E não vou nem lourar com isso, sabe? Eu acho que é muito mais importante um tempo de qualidade que eu passei com a Olivia. Porque eu passei. Se vocês forem lá no meu Instagram e ver os videozinhos. Vocês vão ver que a gente cozinhou junto. A gente fez as coisinhas tudo juntinhas. E ela adora. A gente brinca. A gente se diverte. E isso faz uma cozinha ficar suja. Eu não vou mentir, não. É mais importante pra mim, sabe? Ter esses momentos com a Lily do que ter uma pia limpa. E brincar, interagir, participar, conversar com sua criança. Tudo isso é importante. E isso faz bagunça. Né, filha? A gente não faz bagunça junta? Uhum. Né? Ela tá com brinquedo. Ela tá com brinquedo. Mas o resultado é isso. Uma criança carinhosa. Né? Amorosa. Sujeirinha. Que vai tomar um banho daqui a pouco. Né? Meu pé não é nada sujo. Olha lá a cor do pé. A gente se ama muito. A gente se diverte. Né, filha? A gente faz o que a gente quiser. Porque essa casa é nossa. As regras são nossas, né? É. E a sua amiga tá usando. Você pode pegar da mão dela? Pode? Você não tá falando de uma amiga. Não tá falando de uma amiga. Eu tô achando que eu tô com dó dela. Não é de mim. Ô, Leonina. Tem que falar só de você o tempo todo? Eu tô dando um exemplo. Eu tô te ensinando como funciona. Você não tá mais ligando pra mim. Claro que eu tô ligando pra você, filha. Você não gosta mais de mim. Eu gosto sim. Eu só tô te ensinando uma coisa. Eu tô tirando a pulseira da amizade. Você tá tirando a pulseira da amizade? Por quê? Porque você não gosta mais de mim. Eu gosto sim, sua rancorosa. Volta aqui. Eu só tô te explicando com um exemplo, filha. Dizendo que, por exemplo, se sua amiga tiver com um brinquedo e você quiser pegar na hora... O que é que eu faço com essa Leonina? Não! 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 Gente, eu preciso finalizar esse vlog. Porque agora eu só vou tomar banho, dar banho no Oliva e dormir. Dar uma geralzinha aqui na casa. Mas nada demais. Não vou lavar a louça. E aí é isso. Olha, mamãe vai ficar brava com você. Você sabe como sua mãe é brava. Você sabe mesmo. Agora você vai com a pulseira da amizade em mim, né? Hein? Sua tratante. E aí a gente fica aqui brincando. E ela fica só me alisando. Só quer saber no meu peito. Você quer mamar? Você quer ser bebê de novo? Traz uma fraldinha pra ela aí, pessoal. Não! Não, pessoal! Traz uma fraldinha, mãe! Traz uma chupetinha pra ela? Ela quer chupar bico de novo. Pra minha mãe. Eu vou tomar leite, pessoal. Ai, confie em mim. Eu não sou beleza. Não quero fazer nada. Confie em mim. Eu vou confiar em você? Eu não vou confiar em você com as fraldinhas. Eu não vouœir em você ou me esqueça de cada um aquele zumbos kan e nem você compartilhar. Eu vou fazer com as fraldinhas. Mas eu não vou comentar o meu 나왔inho. Obrigada.